Princípio da insignificância. Embora alguns profissionais do direito sejam contrários a esse instituto, a aplicação da medida pode ter efeitos em questões importantes, como a superlotação carcerária e a quantidade de processos que chegam aos tribunais. É a reportagem de Eduardo Júnior. As câmeras estão por todos os lugares, vigiando tudo e todos. O motivo? Garantir a segurança e evitar furtos, por menores que possam ser. Mesmo assim, ainda chegam à justiça casos de subtração de pequenos valores. Os delitos podem acontecer por motivo fútil ou por necessidade. Há também furtos cometidos em momento de desespero. Será que nesses casos o responsável precisa ser punido? Daria uma pena mais leve, né? Porque pessoas que roubam outras coisas maiores, acho que merecem uma punição maior, né? Teria que ter uma correção, com certeza, para ele nunca mais poder fazer aquilo. Nas ruas, algumas pessoas acreditam na necessidade da punição. Mas, no tribunal, os magistrados podem interpretar o caso de maneira diferente. Quando o dano é pequeno, a justiça pode utilizar o princípio da insignificância. Este entendimento é possível quando a lesão é mínima e desde que o magistrado decida que não há necessidade de aplicação de uma pena. No entanto, essa definição não está registrada entre as leis do país. O princípio da insignificância não é previsto em lei na legislação brasileira. É uma criação jurisprudencial e hoje é considerado um princípio supralegal. A garantia da extinção da pena por este meio depende de alguns requisitos. E o Supremo Tribunal Federal, ele, em suas decisões, ele trouxe alguns requisitos para o reconhecimento, para a aplicação desse princípio. A mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Eles exigem também alguns requisitos subjetivos, que dizem respeito até mesmo à reincidência, à conduta social do agente da lesão provocada ao bem jurídico. A absolvição de alguém que cometeu um delito, por menor que seja, é polêmica. E a competência para a aplicação desse princípio gera ainda mais discussão. Tem correntes que dizem o seguinte, a autoridade policial não pode aplicar, porque não cabe à autoridade policial fazer juízo de valor. Tem corrente que entende que o Ministério Público pode fazer isso. Tem gente que entende que não. E se nós formos imaginar que a primeira atuação na seara jurídica é a do delegado de polícia, eu não tenho dúvida nenhuma de que, não só o princípio da insignificância, como outras questões, como excludentes de licitude, por exemplo, precisam ser analisadas já na primeira fase de atuação da Polícia Judiciária. Então, se é provável que o cidadão talvez não seja sequer denunciado pelo Ministério Público, e se é provável que esse cidadão não vá ser condenado se for denunciado, ou se é provável que esse cidadão, mesmo que condenado, não vá suportar uma pena privativa de liberdade, porque será submetida a penas alternativas, não se justifica, sob o ponto de vista da dignidade da pessoa humana, que esse cidadão seja encarcerado por um minuto sequer. E além do debate sobre a aplicação do princípio da insignificância, surge também uma outra questão. A possibilidade de que essa medida funcione como um estímulo à impunidade. Pensando do ponto de vista sociológico, a gente começa a imaginar o seguinte, seria mais prejudicial para a sociedade prender alguém que furtou algo de pequeno valor, e ainda mais se tratando de alguém que não é um criminoso, quanto mais, você pegar essa pessoa e colocar na cadeia, junto com outros presos de maior periculosidade, isso seria melhor para a sociedade, ou dar para esse sujeito uma segunda chance, aplicando o princípio da insignificância. Eu sustento que a segunda alternativa seria melhor e mais benéfica para a sociedade. Apesar de todas as polêmicas, este especialista acredita que o cidadão tem motivos para confiar cada vez mais na justiça. As pessoas tendem a acreditar que a justiça está mais frouxa, digamos assim, quando se aplica o princípio da insignificância. Mas eu tendo a pensar que esse raciocínio vem se enfraquecendo cada vez mais, quando a população também percebe que a justiça vem alcançando cada vez mais as pessoas dos mais altos escalões. As pessoas tendem a acreditar na democracia do aparato judicial, quando percebe que, se por um lado aplica-se a insignificância para um extrato social, por outro lado, um outro extrato social está caindo também nas garças da justiça. Desembargador, nos casos de furtos de alimento, é o princípio da insignificância também que é aplicado ou é diferente? Esse aí está mais para o furto famélico, né? Aquele indivíduo que está num estado de necessidade tão grande que não se pode exigir dele uma outra conduta. Aí ele incorreria, na verdade, numa causa de exclusão de ilicitude, estado de necessidade. Enquanto o princípio da insignificância, conforme foi dito aqui pelo juiz doutor José Martim, ele guarda a correlação com a própria insignificância daquele delito. Então, um indivíduo que ele furta, por exemplo, uma pasta de dente num valor aí de cinco, seis reais, que relevância jurídica que isso tem para o direito penal. Efetivamente, o nosso problema maior na sociedade hoje é querer substituir política social por política criminal. Isso é grave. É um prenúncio gravíssimo. Rapidamente, desembargador. E quanto ao risco de estímulo dessa pessoa que, de repente, comete um pequeno delito desse, mas não é punida, tem gente que acredita que isso pode levá-la a voltar a cometer esse tipo de delito. Tem como o judiciário se precaver disso? Olha, eu acho que isso é falácia. Como que você vai poder antecipar o futuro e dizer que esse indivíduo teve essa chance, efetivamente não tem relevância jurídica penal essa ação desse indivíduo, ele subtraiu seis reais, nós vamos mobilizar o aparelho estatal para julgar o indivíduo que subtraiu seis reais. Como que você vai antecipar e falar que isso não vai ser suficiente, ele vai voltar a cometer outro delito?